Ela Me Diz Ela Me Diz Dessa Vez Não Vai Voltar Ela Me Diz Pra Não Mais Eu Implorar Ela Me Diz Que Acabou Que Já Perdoou Que Não Vai Mais Voltar Atrás E O Pior É Que Eu Ainda Te Amo Tanto Preciso Aceitar A Sua Decisão E O Pior É Que Eu Ainda Te Amo Tanto Preciso Aceitar Eu Vou Sair Vou Por Aí Me Divertir Já Tá Só Uma Bimbeira A Morte Toda Quem Sabe Assim Apagou Você Da Lembrança Eu Vou Sair Vou Por Aí Me Divertir Já Tá Só Uma Bimbeira A Morte Toda Ela Me Diz Ela Me Diz Que Não Quer Saber De Mim Ela Me Diz Que Cansou Que Já Terminou Que Já Não Dá Mais Ai Ai Ela Me Diz E Dessa Vez Não Vai Voltar Ela Me Diz Pra Não Mais Eu Implorar Ela Me Diz Que Acabou Que Já Perdoou Que Não Vai Mais Voltar Atrás E O Pior É Que Eu Ainda Te Amo Tanto E Eu Preciso Aceitar A Sua Decisão E O Pior É Que Eu Ainda Te Amo Tanto E Eu Preciso Aceitar Eu Vou Sair Vou Por Aí Vou Por Aí Me Divertir Cantar Samba Vou Por Aí Me Divertir Cantar Samba Me Diver A Norte Toda Parceiro Quem Sabe Assim Apago Você Eu vou sair, vou por aí, me divertir Cantar, sambar, beber a noite toda Rio Samba, aí Eu vou sair, eu vou sair